O que é? Bora! Bora, bora, bora! Bora, caracela! Bora, caracela! Olha aí! Vamos! Aquele seu vai de lá de cima. Eu não sou. Tá chegando no vídeo, tá? Bora, caracela! Bora, caracela! Bora, caracela! Bora, caracela! Um outro doido ao lado. Bora, caracela! Vamos! Vamos, Leandro! Bora, caracela! Vai! Bora, bora! Bora! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Não sei se você fez, mas você fez, mas você fez, mas você fez. Não sei se você fez, mas você fez. Vai, você fez, mas você fez... Vai, o Willian! Vai, o Willian! Ele levou pra trás, ele trouxe. Ele perdeu do quê? do Willian! Curitiba! Vai, o Willian! 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 Grita que vai pegar! Vai, o Willian! Corre! Coruera!